O Sporting que apresenta assim mais gente atrás com paredes e custódio e por sua vez, em princípio, vai aparecer com menos gente na frente atacando. Sim, o Paulo teve a preocupação de dar se calhar um pouco mais consistência ao meio-campo do Sporting e portanto nesta entrada do paredes e do custódio, o Sporting em termos defensivos certamente que irá ganhar mais consistência, como disse. Portanto, em termos defensivos pode não atacar com tantos jogadores mas o que o Paulo neste momento pretende é dar resposta àquilo que o professor João Ferreira vai fazer. O Porto hoje, não tendo o Anderson na punhada da sua equipa, certamente irá ser uma equipa mais retraída e irá dar, em termos defensivos, calhar mais consistência à equipa e portanto o Paulo está a responder da mesma maneira. Penso que é uma boa leitura da parte do Paulo. Vamos ver agora como é que as peças vão colocar em campo. Do lado do futebol que no Porto, o secretário, face à ausência de Anderson, Josualdo Ferreira opta por Paulo Assunção e não por Jorginho. Sim, optou por um médio mais defensivo, dado que também o Sporting joga em Los Angeles no meio-campo, com quatro homens e optou por o Meirelles jogar um pouco mais à frente, numa posição que não é nada estranha para ele, dado que com o Adriano era nessa posição que atuava. É um jogador de facto que também pode dar maior consistência ao meio-campo e onde pode utilizar uma arma forte que tem o seu remate. e também creio que o futebol ao Porto terá que se encaixar na equipa do Sporting, dado que o Sporting joga com dois pontos de lança, e um dos laterais do futebol ao Porto terá que subir no meio-campo e o outro apanhar tanto o Lietz ou o Noianic para que um dos centrais sobre e fique sempre com uma estrutura bem montada. Sérgio Sousa, equipas no relevado espetáculo e também ambiente escaldante aqui em Alvalade. Ambiente escaldante com muita cor, não só por parte do Sporting, com todo o espetáculo que já estava preparado, com cartazes verdes e brancos a encherem todo o estádio de Alvalade, mas também por parte dos cerca de dois mil adeptos do futebol do Porto que até aqui se deslocaram com bandeiras da equipa do Dragão, tudo a postos também nas bancadas para que este seja um espetáculo do outro mundo. Paulo Bento que terá a seu lado no banco de suplentes o guarda-redes Tiago, ainda Carlos Martins, Miguel Garcia, Alexandre Sueco, Farnero de Miguel Veloso e o argentino Romagnoli do lado do futebol do Porto que aqui vemos o seu presidente Jorge Nuno Pita Costa na tribuna presidencial ao lado de Filipe Soares Franco, presidente do Sporting, o futebol do Porto tem no banco de suplentes Vítor Bahia, Ricardo Costa, Jorginho, Alain, João Paulo, que é um regresso, Bruno Moraes e ainda Diogo Valente. Do lado do Sporting, por opção, não foram convocados Bueno e Abel, também João Alves e ainda o lateral esquerdo Rony. Do lado do futebol do Porto já se sabe que o jovem Anderson não pode marcar aqui presença por motivos de ordem física, também lesionados Adriano, Sectui, Ibsen e Bozingo a afastá-lo por outros motivos, motivos disciplinares. Os dois capitães, Custódio e Lucho González perante o árbitro Pedro Proença. O árbitro Pedro Proença que terá a grande responsabilidade de dirigir este clássico, um clássico Rui Pedro Rocha que apesar de ter um tapete em boas condições, naturalmente está úmido e encharcado e isso poderá provocar alguns problemas de decisão ao árbitro da partida. É, será obviamente um jogo rápido porque a bola bate e foge, será também propício ao contacto físico, mas reafirmam aquilo que fomos dizendo antes do jogo, está ótimo. Para aquilo que choveu na cidade de Lisboa, está realmente, diria mesmo, extraordinário relvado e alvalado porque choveu muito no fim de semana na capital portuguesa. Vimos aqui Fuchilli, o jovem uruguaio que repete a titularidade na equipa do futebol do Porto e vimos também ali Elton com o seu novo look, a sua nova imagem, depois principalmente de ter sido chamado à seleção do Brasil. E Paulo Torres, previsível a disposição das duas equipas no terreno de jogo. Sim, no Sporting dá para ver perfeitamente que não vai abdicar do seu mozano, portanto foi aquilo que temos vindo a falar desde o início, o Sporting, o Paulo é fiel ao seu modelo de jogo e portanto alterando os jogadores, não abdica do seu sistema de jogo. E portanto vamos ver qual das equipas irá interpretar melhor a situação de jogo. Já se joga então no estádio e já dá valado. Começa o primeiro grande clássico da época, 2006-2007, o jogo do bom. Carimbo, Sporting V, e não se esqueça para a semana há futebol do Porto Benfica no estádio do Dragão. A frente de ataque do futebol do Porto, Hélder Costiga, tem quatro golos no campeonato e está a atravessar um excelente momento de forma. Portanto há resposta ao Sporting, vai lá Pepe, perseguido por Lietzan. Lançamento para os Leões. Lançamento para ser executado ao pôr a João Moutinho. Rodrigo Tello, agora o passo de Nani e Fuchile, tentar ali esconder a bola de Lietzan. A expressão da Sporting a funcionar. Novamente Nani, a bola não sai. Segue jogo, é alvo lado. Muita confusão, muitos ressaltos e primeira possibilidade para o cruzamento de Nani. Ele vai guardar a bola, vai tentar a simulação. Aparece o apoio do capitão e a luta a lançada e a lançamento da linha lateral para o futebol futuro. E Paulo Bento não gostou nada que Nani não tivesse feito o cruzamento quando teve a possibilidade de o fazer. Precisamente, o Pedro Rocha estava com o caminho aberto para o cruzamento com o pé esquerdo. Nani que vai coxiando ligeiramente depois desta jogada. Lito Anel, Rodrigo Telho, Nani, o quarto é de Pepe, tenta colocar na frente, mas não há ninguém do futebol como do Porto, novamente o Sporting Custódio. Central direito, Caneira, repete a posição depois do jogo com o Bayern de Munique. Tenta responder Rolo Meirelles. deixa sair Marek Tchek. Passamento para o eslovaco. Novamente Rolo Meirelles. Tenta colocar na frente, não entendeu o postinho. Rodrigo Telho. Passa ali sobre o Lucha González. Ainda Telho. Yannick. Puxou o Montinho. Aí vai Montinho, pode abrir. Não, coloca no meio, Yannick. Bola aqui, em Telho, que está adiantado. O lateral. Passamento de Telho e Elton. É a consideração. Bola colocada em Bruno Alves. Tem que lateralizar para Marek Tchek. Tenta vir buscar a bola Rolo Meirelles. E falta de Helder, Vestiga sobre Anderson Polga. Caneira. Melhor deixa para a Polga bater. Lá na frente, desvio é de Bruno Alves. E Montinho vai deixar sair lançamento para o Sporting. Indicações de Jesualdo Ferreira. Ele que nunca ganhou aqui em Alvalade. Custódio. Bola para a grande custódio ali para as costas da defesa do Porto e Elton. Que grande defesa de Elton. É a primeira grande situação de perigo protagonizada Sérgio Souza por Carlos Paredes. De cabeça ganhou a posição. A bola foi direitinha para a cabeça do Paraguaio e uma grande defesa do guarda-redes do futebol do Porto a negar o golo ao Sporting. A defesa do Porto foi lenta a sair para o fora do jogo e deixou Paredes em posição legal. Elton novamente. Insiste o Sporting. Tira Bruno Alves. Ali na antecipação novamente Bruno Alves. Lixe o Sporting para Caneira. Sai mais um cruzamento para Caneira. Agora ali já na área o remate e a desviar. A desviar Pepe não. Só foi ali complicar a vida ao jogador do Sporting Yannick que rematou muito torto. Atrapalhou-se um pouco o Yannick já lá e depois acabou por não conseguir rematar da forma que melhore em tempo. Paulo Torres o Sporting muito pressionante nesta entrada de partida. Sim, o Sporting ao contrário daquilo que fez nos primeiros minutos no jogo com o Bairro Mônico. Penso que a equipa do Sporting em termos de faixas laterais é uma equipa que está bem colocada no terreno. Tanto o Paredes como o João Moutinho lá de contrário estão a fechar bem nem tanto no espaço interior mas mais em termos de anular a subida dos laterais e o Sporting neste momento parece-me que está a ganhar de alguma maneira a consistência do meio campo. Paredes naquela bola que obrigou o Elton a fazer uma excelente defesa a interpretar muito bem o posicionamento que tem que ocupar sendo o médio interior do lado direito a aparecer muito bem no segundo posto o Custódio fazer uma leitura de jogo muito boa a colocar-lhe a bola portanto uma jogada bonita de se ver e neste momento penso que o Sporting está a ter algum ascendente no jogo mas o jogo acabou de começar e portanto vamos ver nos próximos minutos o Porto assenta o seu jogo. Agora Jannick novamente tenta a desbarcação Lietzen o corte foi de Pepe Fuchile e bola para o Futebol Clube do Porto assinalada ali a falta sobre o lateral direito do dragão Fuchile vai bater Pepe não está muito satisfeito João de Ferreira com este início de jogo o corte lá no ar de Anderson de Polga agora dois homens do Sporting à bola e não consegue controlar Ricardo Clarejo lançamento para o Sporting lançamento para o Télio está virando para Tonel marcou o gol da vitória do Sporting na última jornada na Moreira frente ao Estrela da Amadora João Moutinho está Moutinho ainda Moutinho insiste Moutinho novamente Moutinho e a bola a ir para ali à zona de Raul Mireles e tenta responder o futebol pelo Porto Marek Tchê bola na frente para Postiga fácil para Ricardo Carlos secretário o futebol com algumas dificuldades na transição ofensiva sim como é disparado também o Sporting a jogar em casa com certeza iria entrar forte no jogo tal como está a acontecer o futebol o Porto está com certeza as dificuldades a encaixar o sistema do Sporting que está a ganhar o meio campo para ali mais um acusamento para na grande área foi lá Nani e mão na bola de Nani vai ver o primeiro cartão amarelo do Inter cartão amarelo para Nani foi ao lance e utilizou a mão naturalmente Pedro Proença a mostrar o primeiro cartão amarelo do jogo ao jovem jogador do Sporting aí está o lance vai lá Nani sobre Pepe o cruzamento é de Carlos Pareto o tapete valiza para Elton ali Hélder Postiga vai lá Ricardo Quaresma Contelho o lançamento para o futebol com o futebol Postiga Guaresma no lançamento para os dragões Ricardo Quaresma posicionado ao seu lado direito o Isandro do lado esquerdo e Hélder Postiga no meio mas é natural que no correr do jogo as duas alas do Porto troquem constantemente posição lançamento para Fucile lançamento longo de Fucile a bola ali para a grande área e vai despachar Paredes Paredes que é um de quatro jogadores que estão em campo ou que estão a convocados que já vestiu as duas camisolas Paredes e também no Sporting já jogou no futebol com o Porto Tonel formado nas escolas dos dragões do lado do portista está Ricardo Quaresma formado em Alvadar e no banco suplente está João Paulo que já passou também com o Sporting Bruno Alves tem que atravessar para Elton vai lá na pressão Nani e agora Fucile não tem muito tempo porque imediatamente cai João Motinho na pressão Custódio Telho novamente Custódio João Motinho mais uma bola para a grande área do futebol do Porto agora pode ali a tabulinha resultar mas quem resolve é o Porto e pode ou poderia Paredesma iniciar uma situação de contragolpe perigosa antecipação de Anderson Polga lá na frente para Postiga desatenção da equipa do Sporting depois deste lançamento vai lá tentar salvar o canto salva Anderson Polga lançamento para o futebol do Porto novamente Fucile não deixa para Curesma ainda Curesma Fucile passa Fucile cruzamento de Fucile bem executado e o corte ali de Paredes tenta insistir Mareles a bola a saída lançamento para o Sporting deixa Carlos Paredes para Caneira mas uma bela situação de Fucile um jogador que se estreou frente ao Hamburgo na equipa do Porto e já aí deu boas indicações parece que quer repetir a exibição aqui em Alvalade agora novamente o Sporting a descobrir os flancos do futebol do Porto com alguma facilidade Telho agora Telho lá para o outro lado onde vai aparecer Paredes tem Caneira ao seu lado mas Paredes opta por tentar colocar na frente em Nani e mais uma bola perdida Tonel Anderson Polga vai lá agora tentar Lisandro pressionar um pouco bola para Ricardo tem ali à vontade Caneira agora mau passo de Caneira porque imediatamente chegou a Meireles lançamento para Marek Tchê falta ali acinalada à custódia falta sobre Hélder Postiga e este é um movimento secretário muito característico em Postiga ele recua baixa muito no terreno para vir buscar os jogos sim e é de facto muito importante nesta equipa do futebol do Porto porque obriga a equipa adversária a cometer faltas obriga faz com que ganhe tempo na subida da sua equipa e o futebol com isso consegue avançar no terreno e creio que reagiu bem aos 2 ou 3 minutos iniciais do futebol do Sporting e agora também está a conseguir atacar e chegar mais rápido à baliza do Sporting vai o Porto equilibrando aqui em Alvalade mas Anderson Polga a tirar a bola da zona perigosa está lá a ir Lietzer alivia Bruno Alves novamente o Sporting Nani agora a perder ali Nani junto a perseguir e bola para o Sporting novamente passou ali à frente do Nani Marek situação de perigo para o ataque do futebol com o Porto de Pedro Rocha e com o Helder Costiga a desesperar ele esperava a bola ao meio Ricardo Toresma foi para a iniciativa em Vivaldo a bola passou muito perto os elementos do Banco do Porto saltaram todos a gritar gol a resposta do futebol do Porto aquele lance de Carlos Paredes mais adaptado o futebol do Porto ao estilo que o Sporting adotou de início nesta partida e agora já se poderá dizer que existe um equilíbrio neste clássico passamento para Canera agora novamente Bruno Alves situação ali de Tony Alves mas novamente o make-up do Porto a recuperar a bola vai lá Fuchile Quaresma ainda Quaresma tentava colocar ali no seu capitão Lucha o mau passo de Quaresma o passo de bola para o Sporting um jogado por a polga Canera tenta agora ali fechar a porta da Canera Raul Meirelles bola novamente para Bruno Alves bola a solução e novamente Fuchile e atenção que Fuchile e Ricardo Quaresma estão aqui a aproveitar algum espaço que o lado esquerdo da equipa do Sporting está a proporcionar agora bem jogado para Quaresma faz falta faz falta Ricardo Quaresma ele que não é poupado dos adeptos do Sporting sempre toca na bola em subiante passou por custódia mas depois apareceu o telho e aí Quaresma a fazer falta sobre o jogador chileiro agora escapa-se ali vai Yannick aí vai Yannick e velocidade é muito perigoso Yannick ainda Yannick não consegue colocar a Eli Edson vai lá resolver Raul Mereles mas novamente do Sporting Paredes cruzamento da Carlos Paredes com muita força e agora não acreditou a Eli Edson que seria possível tocar para o golo Sérgio Estorza mas estava em posição de revelar o avançado do Sporting não estava certamente à espera que a bola fosse parar ali mesmo ajeito ao pé e não conseguiu fazer o remato seja como for fora de jogo assinalado pela equipe da Leiton fora de jogo por centímetros assinalado a Eli Edson mas mesmo que a banderola não tivesse sido bem mostrada o que é certo é que o Eli Edson ficou surpreendido com a bola ali tão perto do seu pé esquerdo novamente o Sporting mas um bom início de jogo de Carlos Paredes Paulo Torres sim o Carlos Paredes não sendo um jogador que atua muito naquela posição está a interpretar muito bem penso que o Sporting neste momento baixou um pouco o rendimento de jogo porque o Porto já em termos do seu meio campo já encaixou no Sporting o Porto para defender sobre este meio campo um dos laterais tem que subir no meio campo e tanto tanto o lateral esquerdo como o lateral direto do Porto já o estão a fazer e portanto o Sporting já está a sentir algumas dificuldades em termos do último terço já não está a ter o espaço que tinha no início e portanto o jogo está-se a tornar mais equilibrado por esse aspecto e novamente com o Pedro Rocha muito espaço para o Porto é aí Paulo Bento levantou-se do meio campo suplentes falou com os jogadores do meio campo do Sporting porque Fusil está a subir muito bem está a apoiar bem com o Resma e falta ajuda a telha mais um canto mais um canto para o futebol do Porto novamente Raul Mireles para a execução aplicação de Ricardo o Porto faz subir muita gente há dois jogadores no entanto que estão aqui na cabeça da grande área e agora o desvio ali de Bruno Alves antecipação e um belo gesto técnico do Central do Porto aí está a repetição na antecipação a outro Central Anderson Polga conseguiu direcionar a bola para a baliza esta passou ligeiramente por cima da trama o pontapé de baliza para Ricardo a corte de Tchê agora falta ali de Bruno Alves falta de Bruno Alves sobre a Yannick e poderá surgir ali o remate direto a baliza de Elton já lá está Telho um pouco ao jeito do pé esquerdo de Rodrigo Telho ligeiramente descaído para o lado direito vamos ver quem será o jogador do Sporting que tentará o remate direto ou então uma outra situação estudada vamos ver talvez um pequeno toque para o lado e Telho para o remate o que é certo é que não não dá muito balanço agora sim recolou um pouco Telho Elton a dar ali instruções à mini barreira e está Telho o remate de Telho a bola bate ali no jogador do Porto foi em Fuchile ainda ao Sporting Caneira e Elton ali a bola que vai entrar não entra por milagre não entra ali um jogador do Porto a atrapalhar o seu próprio guarda-redes e quem já assistiu à beirinha do gol foi o Sporting do Santos foi o Manec que acabou por tirar a bola com o ir o toque de Calcanhar e Elton estava preparadíssimo para marcar este gol e agora estamos novamente a ver o lance repare-se a saltar ali o jogador do futebol do Porto com o seu próprio guarda-redes é Bruno Alves que vai lá e depois Lietzan quase que aproveita esta falta de entendimento entre os dois jogadores do futebol do Porto mais um livro para o Sporting juntar a bola Arani também Telho Arani na marcação bola com muita força vai sair pontapé de Baleza para o futebol do Porto seria para o segundo posto para Anderson Polga mas saiu com muita força este toque do jogador do Porto aqui aqui alguém secretário não falou alto nesta jogada e um lance que poderia ter dado o gol para o Sporting sim houve de facto um desentimento entre Elton e Bruno Alves que poderia ter gostado caro ao futebol dado que Bruno Alves estourou a ação do guarda-redes e o Elton acabou por largar a bola e poderia ter sido feito o gol do Sporting creio que aqui a equipa cometer menos erros poderá ganhar este jogo o Folau Porto neste momento conseguiu equilibrar bastante bem o jogo e onde eu creio que ambas as equipas estão a utilizar mais o seu flanco direito dado que Carlos Paredes fecha muito bem aquele flanco o Folau Porto por Coresma tem utilizado mais este flanco e está a tirar a partir disso mesmo já tem criado algumas situações novamente o Sporting agora aí a Anic vai lá Bruno Alves na antecipação aí está Bruno Alves novamente agora a bola em Raul Meireles a bola vai sair para a linha lateral bola atrás em Ricardo eu só podia que me retirassem aqui da escuta da emissão da Sporting V2 o que atrapalha claramente o comentário muito obrigado agora Telho e Anic Tchalou está ali apoio de Caneira a ação de Lisandro fechar ali sobre o lado direito pontapé livre que favorece o Sporting fechou ali Lisandro em falta imagem dos dois presidentes Pinto da Costa e Felipe Flores Franco e mais um pontapé livre para o Sporting vai lá Rodrigo Telho subida dos centrais do Sporting aí está Telho mais uma bola para a grande área do futebol e novamente com muita força sem problemas para a Elton ao bocado foi na ali agora foi Rodrigo Telho e sempre com o alvo Anderson Polga que normalmente aparece deslocado para o flanco contrário de onde é batido o livre mas tem saído mal a intenção do jogador para o Marco agora duas bolas a Elton vai ter que tirar uma Anderson Polga que ainda procura o primeiro gol com a camisola do Sporting um pontapé de baliza para Elton agora o corte foi de Rodrigo Telho lançamento para o futebol do Porto Ricardo Paresma vai deixar para Fuchile vai atrás para Paulo Asensão Paulo Asensão para Lucho ainda não apareceu muito no jogo Lucho Gonzalez Paulo Mareles Mareles já para o outro lado para Ricardo Paresma pode colocar aqui a inforcecida já à vontade de Fuchile a Lucho quer insistir no lucho final e entrega a Mareles e aqui o senhor companheiro mesmo três para o lado com a possibilidade de efetuar o cruzamento completamente à vontade resposta para o Moutinho atrás para a Polga Telho tenta fechar ali Quaresma este é Nani novamente Telho tenta colocar a bola lá na grande área o corte providencial de Bruno Alves perseguia a bola Lietzan ganha Nani um ressalto depois a bola a ir parar ali ao eixo da defesa do Porto e falta de Lietzan sobre Bruno Alves Bruno Alves chegou a queixar-se da cara Lietzan foi lá a dizer de forma viemente que nem sequer tocou no central do Porto e o hábito do Pedro Proença vai aconselhar aqui a alma aos dois gols Sim, não houve nada como se pode ver aqui na retinção daí que agora Pedro Proença fala com o central do futebol do Porto e tudo está algo que parece esclarecido menos a bola a bola é que está pouco esclarecida e essa é o fim de vida Há pouco os próprios jogadores do Porto afastaram Bruno Alves ele que não tem boas experiências de Clássicos na época passada foi expulso no Dragão depois de uma agressão a Nuno O tabel livre que é o próprio Elton a executar Tira Telho Pepe Fuchile vai perder ser pouco expedito de Fuchile agora vai lá tentar recuperar depois de João Moutinho aparece ali Lúcio González e Pepe vai ter que bater com força não consegue porque aparece Moutinho e põe o pé de baliza para o Porto novamente Elton e novamente Fuchile para dar aqui ao lado a Pepe agora Lúcio o capitão do Porto esta noite Lúcio González cruzamento do Lúcio e tira ali Tonel e agora Custódio com um balão desnecessário novamente o Porto a Paula Asunção Lúcio González tenta ali desmarcação Marek Tchê é por lá que vem a gola Tchê acompanhamento do lateral o cruzamento e Ricardo tentava aparecer ali Hélder Postiga mas um bom desenho ofensivo da equipa do futebol do Porto novamente os dragões Pepe Paula Asunção Marek Tchê vamos buscar Alessandro Lápez marcou dois golos ao Hamburgo para a Liga dos Campeões Paula Asunção tem Quaresma completamente sozinho o Sporting vai ter que retificar esta situação Quaresma para as mãos de Ricardo mas Rui Pedro Rocha estava acampado Ricardo Quaresma e mais uma vez o Rodrigo Telho pediu ajuda a um dos médios porque tem sido quase sempre assim Fucile e Quaresma apenas para Rodrigo Telho João Moutinho Rodrigo Telho obviamente João Moutinho Tonel Bola em Nani mau passo de Nani deve ter fechado os olhos para fazer este passo entregou a bola positivamente ao adversário tenta agora a resposta ao futebol do Porto bem jogado por Alessandro Alessandro para Lucho e agora está o outro flanco aberto para a solução e ficou lesionado Alessandro López depois de entrada mais dura de Moutinho mas já conventou o Argentino ainda ao Porto o remate de Raul Meirelles e secretário o futebol do Porto vai aproveitar muito bem aqui o espaço que lhe é concedido do lado esquerdo da defesa do esporte sim porque Moutinho muitas vezes sai da sua posição chega tarde aqui ao seu flanco Lisandro que está a ter uma missão mais de sacrifício que fecha mais no meio campo deixando Quaresma mais aberto aqui e o flow Porto tem utilizado muito bem tem encaixado no meio campo do suporte e por isso está a criar bastantes dificuldades ao suporte mas apesar que o jogo está a ser equilibrado está a ser um jogo aberto parte a parte agora Jannik está Jannik ali com Liatzen e a bola a sair sem problemas pela linha de fundo o árbitro dá para o tapete baliza Liatzen não gosta não concorda mas tem um remate de facto demasiado envelado era complicado a perceber se o árbitro quer em seriado vamos ver aqui na repetição a bola bate ali em pepe não foi assinalado o pontapé de canto nem o árbitro nem o árbitro auxiliar viram bem este lance agora bem jogado agora Jannik tenta ir em velocidade Jannik bola fora pautou-lhes mais dificuldades agora na ação ofensiva para o Sporting sim o Sporting está os pontas de lança do Sporting estão a ficar muito na Ani não está a conseguir ligar o jogo com as duas pontas de lança e portanto está a haver desequilíbrios aqui pelo lado direito porque o Montinho está a ser obrigado a fechar dentro e um dos pontas de lança do Sporting automaticamente tem que baixar aqui pelo lado direito portanto o jogo neste momento não passa passa por um encaixe perfeitamente nas duas equipas uma na outra e portanto o Sporting não pode jogar o bem campo do Sporting não pode jogar tão afastante dos avançados há bocado havia um buraco autêntico criado entre a zona do bem campo e os dois jogadores que são as referências da frente do Sporting portanto o Sporting está a dar muito espaço ao futebol de alguma maneira está a fazer com que a defesa do Sporting comece a defender muito atrás há pouco aconteceu aquela o relato do Berendos portanto o Sporting não pode baixar tanto tem que ser uma equipe a mais subida no terreno e não pode afastar tantas linhas porque se não o Sporting vai-se começar a sentir cada vez mais com o jogo portanto o jogo neste momento não está bonito e o Sporting neste momento está a ter alguma consistência em termos do funcionamento agora é Alessandro em novo roubo de bola Postiga está uma desocação de Postiga já na grande área Postiga o remate para Ricardo mas ali é desencadar-se com alguma facilidade o seu marcador direto Helder Postiga naquela pequena diagonal e um movimento muito perigoso ali na grande área do futebol do Porto e canto agora para o Sporting e Paulo Bento de tal forma está insatisfeito que mandou para aquecimento o Carlos Martins aqui o lance de há pouco em que Postiga remata para a defesa de Ricardo do pontapé do pontapé de canto para o Sporting vai marcar Nani está Nani sai ali Yannick novamente Nani e tira Bruno Alves para o novo canto o pontapé de canto mais uma vez para Nani agora a bola ali mesmo para o eixo e não conseguiu chegar àquela bola ao jogador do Sporting foi para o Poco para o estádio e agora mais um cruzamento mas já a bola fora o pontapé de baliza para o futebol que o aporta geralmente o custódio é ir à frente ele que Paulo Torres percorre uma zona muito limitada do terreno o custódio é um jogador que é referência do Sporting em termos defensivos só que tem que apertar mais tem que subir mais no terreno não pode jogar tão metido atrás junto com os centrais porque se não o Sporting vai ter que aplicar no Paredes o Paredes vai ter que começar a fechar dentro e o próprio Montinho o Sporting perde aquilo que perdeu que não teve no jogo do Clube Air no jogo da Liga dos Campeões começa a perder consistência nas faixas laterais e não começa a sair como gosta de sair com a bola controlada e apoiar os jogadores da frente com o Nani a aparecer por trás portanto o Sporting não pode recuar tanto no terreno o Sporting tem que continuar a jogar a jogar mais no meio-campo e a equipa adversária e agora cartão amarelo mostrado a Paulo Assunção depois daquela entrada sobre a Carlos Paredes estamos a ver em repetição cortou ali de imediato um lance que poderia ser perigoso para a baliza de alta o tapé livre para o Sporting para o lado esquerdo temos junto à bola João Moutinho também Télio está a polga posicionado ao segundo poste está Moutinho aí vai Moutinho para a marcação bola ali o desvio e mais providencial novamente a Bruno Alves que tem estado indicável naquelas situações do jogo do Sérgio 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 Desta feita era o Carlos Paredes que aparecia de cabeça mas novamente o central do Sporting tem que ter a possibilidade de meter mais uma bola lá na grande área Caneira corte do Pepe ainda Moutinho espera do apoio Moutinho aparece agora o Nani Nani mais uma vez a fazer aquilo que tinha feito há pouco do Pedro Rocha o que não deve deixar Paulo Bento satisfeito é o Paulo Bento tem estado muito desagradado com a inspeção do Nani e quase sempre a abanar com a cabeça e não sei se também terá a ver com isso o facto de Carlos Martins estar em aquecimento não sei se será a inspeção menos conseguida até o momento do Nani ou não o que é certo é que está mesmo em aquecimento o médio do Sporting de Carlos Martins é que estas simulações ou são feitas de forma exemplar ou então como está o terreno é a minha caminhada para termos uma bola perdida então o que aconteceu agora Jannick um belo trabalho de Jannick o remato de Jannick controlou Elton mas fica o registro desta bela iniciativa individual do jovem Jannick tchau na bola encarou de frente a malice de Elton passou ali por vários jogadores do Porto e arranjou um espaço suficiente para conseguir rematar e passa de facto muito perto da malice do Brasil troca agora na frente o Porto Lisandro do lado direito e Quaresma do lado esquerdo é para lá que vai a bola contemos ainda o remato de Jannick não passa ali Quaresma por Caneira tenta ao Sporting a resposta de Edson ainda ali Edson agora chega muito tarde mas também o passo não foi feito nas melhores condições para o Rodrigo Teio e há realmente Paulo Torres algum retraimento em Teio em subir no torreiro Sim o Sporting joga com o lateral que é o Caneira e agora viu-se bem o Quaresma se mudar de fonte como mudou agora certamente com o Paulo Vento irá ficar mais satisfeito porque o Sporting joga praticamente com a três centrais e dá mais liberdade ao lateral esquerdo que é o Teio que está a jogar hoje portanto o Teio tem que aproveitar mais tem que subir tem que criar mais equilíbrios porque o Caneira é um jogador com características mais defensivas agora falando sobre aquilo que estamos a falar há pouco sobre o Custódio houve uma jogada do Sporting agora em termos ofensivos que o Nani descaiu sobre o lado esquerdo e viu-se perfeitamente com o Custódio sem ter ninguém para marcar ficou muito atrás portanto o Custódio não tem que pensar tem que pensar mais no jogo porque não é só a primeira bola que conta o Custódio é uma referência para a segunda bola e portanto tem que encostar mais no meio campo do Futebol Clube do Porto e portanto são essas situações que vão obrigar o meio campo do Porto a ter que recuar e de alguma maneira tem mais preocupação com o Nani e com as duas pontas de lança portanto na minha opinião o Custódio tem que subir mais no meio campo para achar as segundas bolas novamente Nani agora sob o flanco direito vem buscar paredes para a recepção de bola e Eduardo Ferreira também lança dois jogadores para aquecimento o ex-maritimista Alain e Jorginho ele tem excelentes recordações do Sporting marcou pelo Porto na época passada o jogo praticamente do título aos dragões mas o cruzamento e é Pepe lá no ar a fazer o corte bola está ainda em jogo não jogo interrompido terá sido assinalado o que é? Talvez um fora de jogo em princípio o Alietzan mas o que é certo é que os atrais do Porto estão de facto num dia assim nas alturas tanto o Bruno Alves como o Pepe nem ganham os bolos de cabeça e quase foi fora de jogo precisamente estávamos aqui a ver a redução bem assinalado este fora de jogo do Alietzan Custódio qual a solução? agora Quaresma falta ali de Caneira sobre Ricardo Quaresma e adiantam-se naturalmente os dois centrais no futebol do Porto para agradear a leonena Pepe e Bruno Alves e para marcar Raul Meirelles atenção a estes pontapés livres são muito trecho soeiros às vezes quando a bola não bate em ninguém já vimos um golo destes nesta jornada agora é um corte da Caneira agora é que já tem que atrasar para a Elton alguma dificuldade de Elton em equilibrar-se e depois a provocar aqui uma situação algo complicada para o futebol para o futebol arriscou bastante o Elton escorregou duas vezes ainda fez aquela finta estava lá a sair bem mas com o Galvado nestas condições é complicado Pepe Yannick agora falta da Paula Sonsal já tem um cartão amarelo atenção agora a Sonsal já tem um cartão amarelo entrou agora sobre Yannick arriscou aqui o segundo amarelo e o vermelho Pedro Proença não não foi ao bolso Telho Moutinho novamente Telho Nani Moutinho ainda Telho com dificuldade vai ter que jogar para trás para Tonel Ricardo agora mal Ricardo a bola é Raul Meireles mas recupera o meio-cante do Sporting de estádio há ali uma falta há ali uma falta e favorece a equipa do Sporting Telho Nani Moutinho novamente Nani aí vai Nani agora o cruzamento e o corte é de Bruno Alves ainda Telho e ainda Nani João Moutinho novamente Telho passa ali por Fuchile e depois é a candidatura há uma falta que favorece a equipa do Sporting agora foi Fuchile a entrar Telho à margem das leis também com Lisandro mais Lisandro do que Fuchile é precisamente o Urza tem Lisandro que conversava com o Beto Proença que não tinha competido qualquer tempo o papel livre para Nani está Nani para a marcação está Nani novamente com muita força impressionante como estas bolas não saem certo ainda lá foi no entanto o Anderson Polgar cruzamento de Moutinho e corte de Pepe e agora vamos ver quem salta mais e a bola a morrer ali nas mãos de ele de qualquer maneira secretário nova fase em que o Sporting vai ganhando novamente mais ascendente do Florento sim tem havido várias fases em que o Florento se tem retraído mais outras vezes em que tem atacado mais tem sabido sofrer no jogo aéreo tem dois homens bastante fortes que é o Pepe e o Bruno Alves que tem conseguido com maior ou melhor dificuldade resolver praticamente todas as situações o Florento quanto a mim tinha vindo de um período muito bom porque tem jogado muito mais perto do seu adversário não deixando de jogar jogando muito rápido de pé para pé enquanto o Sporting tem vivido das suas individualidades e que de facto Dani também não está nos seus melhores dias não tem aproveitado não só nas bolas paradas em termos de paz mas creio que aí também tem havido um mérito enorme do Futebol Clube Porto que obriga o Sporting a cometer esse menos zero agora a falta de Lerner Costiga vai lá pedir desculpa ao seu adversário e companheiro de seleção Marco Canário aqui aproveito-me para atualizar a informação dizer que o Benfica venceu o Estrela da Amadora o jogo terminou há pouco por 3 a 1 golos de Mikoli Simão e Cariaca para o Estrela Marco Canário o Benfica que perdeu Fabrizio Mikoli foi expulso para o jogo da próxima semana no Estádio do Dragão agora Telho a ganhar esta bola a bailar ali à frente de Lisandro recebido para o próprio chileno em buscar Nani ainda Telho novamente Nani bola para a grande área e o homem sozinho e o bola é o golo de Anik estava completamente sozinho e capseou para o lado da esquerda de Elton que não tinha qualquer impasse de defesa é o primeiro golo de Alvalada e Anik este é o público de Alvalada corresponder da melhor forma a este golo do Sporting mas estava de facto completamente à vontade é impressionante Raul Deireles e Bruno Alves ficaram ali a olhar um para o outro e Tjalló completamente sozinho aproveitou para faturar já está a repetição mesmo no eixo da grande área do Porto e Anik nem sequer teve necessidade de saltar foi só colocar a bola e Elton desamparado não tinha qualquer possibilidade de defesa secretário é aqui o erro grave de marcação da equipa do Porto sim, creio que é o primeiro erro digamos assim do futebol do Porto ao deixar Anik numa zona daquelas onde nem sequer precisou de saltar para fazer o golo mas creio que é que é injusto este golo pela pela porque as duas equipas têm vindo a fazer creio que o resultado seria o mais certo o empate mas há que dar merda também ao Sporting apesar de ter sido um erro como disse uma zona daquelas não se pode deixar um ponto de lança sózinho Paulo Torres nos últimos minutos já o Sporting tinha ganho algum ascendente apesar de não levar perigo à boliza de Elton e agora e Anik a aproveitar muito bem aquele buraco no que fez o do Porto eu penso que há aqui um momento determinante do jogo a partir do momento que o Toresma mudou de flanco o Sporting sentiu-se muito mais como do lado esquerdo do lado do telho não sendo um lateral muito forte a defender portanto o Sporting começou a explorar automaticamente no seu jogo mais por este lado em termos ofensivos e tanto que o gol surge numa jogada por uma subida do telho que já tinha avisado duas ou três vezes antes do mesmo ter acontecido portanto é um momento bonito de futebol penso que e Anik aparece numa zona de finalização se calhar com alguma desconcentração e alguma dificuldade em termos de posicionamento dos centrais do futebol do Porto e portanto surge a dor agora na minha opinião que o Sporting a partir do momento que houve esta mudança de plano o Sporting aproveitou muito bem o jogo por este lado e certamente que o João Ferreira não irá demorar muito tempo para alterar e voltar a colocar o Cloresma a chegar por este lado Lisandro não é um jogador que procura a linha de fundo como o Cloresma o faz e portanto o Cloresma estava a criar muitos desequilíbrios por este lado e portanto acho que o Porto perdeu alguma profundidade no jogo com o Flamengo por isso penso que o Porto irá alterar como disse anteriormente o gol acaba por fugir numa altura que se torna difícil para o Porto agora Marelos para o pontapé livre vai lá a Bruno Alves e lançamento para o Sporting tempo de compensação um minuto um minuto para se chegar a mais em algum lado e pode dizer-se que a Anic tem queda para os grandes ele que pode dizer-se despontou ao marcar dois golos ao Benfica marca agora em outro clássico frente ao Porto lançamento largo de Fuchila bola na grande área e vai chegar Ricardo sem problemas mas há uma pergunta que fica para os espectadores do Sporting se com Clarezma sob o lado direito o Porto estava a conseguir chegar com maior facilidade à grande área do Sporting porque a troca Paulo Torres já trocou já trocou acabou agora o jogo mas como podemos ver já estava outra vez o Clarezma neste lado muito bem tempo de intervalo voltaremos sensivelmente dentro de 4 minutos para lhe mostrarmos os lances capitais desta primeira parte até já Temos o teu suplemento anti-isolamento contém substância ativa de emoções recomendado em doses diárias utilização em todas as idades sem contraindicações a Sport TV suspendeu a faturação durante o período excepcional de interrupção dos principais conteúdos fique em casa vê a Sport TV golos em primeira mão e as notificações mais rápidas do mercado acesso aos melhores conteúdos de arquivo inovações tecnológicas de ponta como um reconhecimento facial aplicação Sport TV tudo na retina descarrega já grátis a nova app Sport TV Sport TV Gaming News semanalmente a volta ao mundo dos videojogos notícias nacionais e internacionais de gaming e esports novos lançamentos e previews do que aí vem as competições e as melhores jogadas da semana dicas úteis e entrevistas a figuras do gaming Sport TV Gaming News todas as terças às 19h final da taça de Portugal a Sport TV recorda a festa do futebol na última década na época 2011-2012 Sporting e académica nos amores para uma final inédita de um lado os leões à procura de um 16º exemplar do troféu do outro os vencedores da primeira edição da prova taça de Portugal as finais da última década na Sport TV Estamos de novo com imagens do palco do grande clássico Sporting Futebol Clube do Porto e Rui Pedro Rocha já dá para desvendar essa dúvida de quem será qual solução é? Ainda não se sabe ainda não se sabe ainda não vieram os jogadores para o terreno de jogo dentro de instante então a confirmação a equipa do Sporting que irá então iniciar a segunda parte algo que parece Sérgio Sousa com o mesmo 11 com que fechou o primeiro tempo Provavelmente Miguel Pratos o Carlos Martins foi aos balneários durante cerca de 4 minutos depois regressou para continuar o programa de aquecimento e provavelmente é isso que irá acontecer nos primeiros instantes da segunda parte Paulo Bento irá aguardar alguns instantes antes de colocar Carlos Martins até porque Carlos Secretário cabe ao futebol do Porto naturalmente modificar a sua maneira de jogar já que está em desvantagem no marcador Sim, creio que inclusive estou ali a ver o Bruno Alves que também poderá entrar nesta equipa não sei se José Aldo continuará na mesma ou no mesmo sistema de 4-3-3 Jorginho que é um jogador mais rápido e terá um pendor mais atacante um trabalho que estava entregue a Lúcio Gonzales que tem defesa Deixa-me só interromper para confirmar a saída do Paulo a solução no posto Está então o Paulo a solução entre Jorginho Quem será Raul Mireles a fazer essa posição Lúcio Gonzales tem passado um pouco ao lado do jogo ele que teria por missão ter o pendor mais atacante e que tem estado tanto ao ponto apagado vamos ver com o entrador Jorginho como vai o Sporting reagir e creio que se o Porto continuar a não conseguir os seus objetivos que é chegar perto do golo creio que José Aldo Ferreira irá optar por meter-se creio eu mais um ponto de lança que será Bruno Moraes que está ainda em fase de regresso à competição depois de uma larga ausência e cá está a confirmação oficial da substituição levantada a placa do número de Jorginho número 20 vai entrar então na equipa do futebol do Porto já para esta segunda parte Jorginho que já marcou quatro golos ao Sporting com as camisolas do Vitória de Setúbal e também do futebol do Porto vai então a equipa do João de Ferreira sair para esta segunda parte a pita Pedro Proença já se joga a segunda parte em Alvalade lá está Raul Meirelles já numa posição mais recuada ocupando o lugar de Paulo Assunção Bruno Alves a colocar ao lado em Pepe Marekche Moresma agora falta de Caneira cartão amarelo e começou na mesma Paulo Torres com o Coresma do lado esquerdo mas é uma situação é uma situação que agora agora é diferente o Caneira o voo amarelo e portanto agora mais consistência naturalmente o Coresma estará para continuar a jogar neste flanco portanto vamos ver o Caneira é um jogador experiente e certamente tendo um cartão tem que ter mais cuidado com as suas ações nas suas ações Bruno Alves a traçar para Elton Tantaleiro Postiga bem jogado por Postiga bem jogado por Postiga Ricardo Quaresma lá vai ele novamente ali para a luta individual com o Caneira bem jogado por Quaresma acusamento de Quaresma e é Ricardo que tem que fazer canto já que a bola ia entrando direitinho na sua baliza Rui Pedro Rocha é e o Ricardo estava muito atento nas suas costas já tinha o Lisandro Lopes preparado para empurrar mas o que nem sequer seria necessário porque a bola entraria diretamente na baliza a entrada agora é mais confiante do Quaresma sim e agora como disse anteriormente o Quaresma agora vai se sentir mais cómodo nas suas ações portanto vai tentar provocar desequilíbrios vai de alguma maneira provocar outro cartão ao Caneira certamente e agora ali Ricardo ainda ao Porto golo é o golo do futebol do Porto Ricardo Quaresma a aproveitar ali uma bola perdida numa recarga que não deu qualquer aposta de defesa ao guarda-redes Ricardo e atenção que Rodrigo Telho ficou muito mal tratado na sequência do lance ele está dentro da baliza do Sporting muito muito queixoso com algum receio dos companheiros de equipa porque vem Rodrigo Telho realmente muito mal tratado está aqui Rodrigo Telho dentro da baliza do Sporting mas vamos ver novamente o lance é um lance confuso e depois Ricardo vai ali desfiar a bola para a frente e Ricardo Quaresma aproveita para de primeira fazer um golo repare-se com a Ricardo para a frente e Quaresma de primeira fase do golo empate secretário logo no início do jogo sim uma entrada de facto rompente do futebol do Porto a mim pareceu-me por momentos ver que Lisandro certamente irá jogar mais perto do Costiga nesta segunda parte não sei se irá continuar nessa função ou se irá mudar pelo empate ou se irá nessa continuação Lisandro ficar mais perto do Costiga e creio que foi bastante importante neste lance bola parada a ação dos dois centrais que são de facto muito fortes no jogueiro e conseguiram estabilizar ali a defesa do Sporting e creio que Ricardo ficou um pouco mal na fotografia porque ao sair não pode aliviar uma bola para a frente da sua beleza se está recuperado o Rodrigo Tello um problema no nariz terá levado com a bola a sequência do golo mas está recuperado segundo golo de Ricardo Paresma neste campeonato Nani no Sporting a Carlos Martins juntaram-se também Miguel Veloso e Romagnola exercícios da CACIM novamente Nani agora a bola lá para o outro lado João Montinho Nani deixa-se antecipar Nani por Jorginho Pedro Provença estava mesmo ali a assinalar de imediato vai bater Bruno Alves Maracche Ricardo Paresma lançamento para o Sporting o corte feito paredes e Carlos Martins vai mesmo ser a primeira opção do Paulo Bento e já e já já está preparado para entrar no jogo o Carlos Martins com certeza o Paulo Torre já era uma substituição que o Paulo Bento já vinha preparando desde a primeira parte sim o Carlos Martins praticamente terminou o jogo a aquecer na primeira parte e portanto o Paulo analisando o jogo era de prever que o Carlos Martins ia entrar e portanto vamos ver agora o posicionamento que o Sporting vai ter porque neste momento parece-me que o Lisandro não tem tanta preocupação de jogar na aula está a fechar mais está a jogar mais por dentro no apoio ao Hélder Pestiga mantendo o Correjma aberto nesta aula portanto aquilo que o Paulo irá fazer de alguma maneira é dar mais qualidade no último passo para servir os dois homens da frente e certamente poderá vir a tirar Nani ou um dos médios defensivos no caso do Custódio Nani não, não Nani não é vamos ver quem sai Nani precisamente portanto Carlos Martins penso que poderá poderá puxar o Moutinho para a tal posição do vértice do Losango e colocar o Carlos Martins a fazer de médio interior ou então manter a mesma situação colocando o Carlos Martins troca por troca saída de Nani a entrada de Carlos Martins na equipa do Sporting agora é que o jogo está empatado aqui em Alvalade marcou Yannick para o Sporting e Ricardo Quaresma para o Futebol Clube do Porto corta ali de Moutinho Carlos Martins primeira intervenção do 10 neste jogo lançamento para o Sporting e é claramente aquilo que falámos anteriormente o Moutinho vai passar a fazer a posição que estava a fazer o Nani vai jogar mais junto dos dois pontas de lança e o Carlos Martins irá fazer médio interior esquerdo Ricardo e curiosamente até agora secretário as equipas a aproveitarem muito bem dois erros do adversário sim de facto tanto o golo do Sporting como o golo do Futebol do Porto foram dois erros que não se podem cometer e há com a competição quem comete esses erros para a gola esquerda agora novamente do Porto Ricardo Quaresma ali Jorginho e o irremate Jorginho a bola sai para a linha lateral e uma clara discornação entre Tonel e Ricardo Ricardo queria que Tonel lhe passasse a bola Tonel queria que Ricardo saísse dos postos para agarrar Polga ali para Telho a complicada de um pouco a equipa do Sporting atrás agora Anderson Polga a despachar vai lá na antecipação Bruno Alves novamente Polga Telho bola na frente em Carlos Martins aí está Carlos Martins na sua posição anterior esquerda agora o apoio de Telho bola na frente em Yannick Jalloh passa Yannick Jalloh mas vem lá na dobra o jogador do futebol do Porto que foi Fuchila passou aqui por Lucho e apareceu depois Fuchila e falta de Yannick sobre o lateral direito do Porto Elton Telho agora Pepe vai lá Lucho com custódio Montinho Carlos Martins a bola vai sair pontapé de baliza para o futebol do Porto na vaga que abriu para aquecimento no Sporting foi ocupada por Alex Sandro já está novamente o golo do futebol do Porto repare-se Ricardo alivia a bola mesmo para a frente e teve neste caso o azar de esta ir mesmo parar ao pé direito do Ricardo do Terejmo Telho pede a bola Carlos Martins agora na marcação Fuchila agora tenta a desmarcação Yannick controla Pepe lançamento para o futebol do Porto lançamento para Fuchila tem que parar ali Cás Martins agora lançamento para os Leões lançamento para Telho João Moutinho bola atrás Tonel bola a sair lançamento para o futebol não a bola nem sai sequer parecia que ia sair mas não chegou a ultrapassar a linha lateral bom jogado agora Yannick agora está Yannick sobre Pepe é muito complicado Yannick ali não para o é um jogador que é dotado de uma técnica excepcional e que logicamente aproveita situações deste tipo vai bater Elton Galdar Postiga Telho já está rodeado por dois jogadores do Porto consegue sair bem daquele problema Cás Martins Chão Moutinho Tonel Tonel num passe seria para Caneira corta-feu de Txé e agora Txé para ganhar o lançamento Tonel ganha ali Lucho bola noitante Paredes Paredes a atirar cá para trás para Ricardo realmente estava ali muita gente aglomerada abriu o jogo para outro flanco e agora o passo que tem não faz chegar a bola a Yannick em que Lucho está claramente a jogar numa posição de médio ala direito Quaresma na médio ala esquerda e sendo Lisandro apanhar custódio na sua posição que é um jogador que se mantém muito fixo e assim há o melhor e o maior encaixe da equipa do futebol do Porto e creio que ir assim será bastante difícil para o Sporting ter um ascendente no jogo e aqui o Sporting do Porto vai ter esse sim o maior controle do jogo falta de clareza empurrão das costas da Marcaneira e aqui para bater o tonel corte de che o jogador do Quaresma novamente do Quaresma não passa do Quaresma por tonel está lá a andar do tema do Sporting novamente com o passo de bola ainda tonel agora no espaço Jannick mas Pepe chega primeiro Telho agora está à vontade Carlos Martins mais uma deslocação ali do João Moutinho bola para trás para Rodrigo Telho pesamento de Telho Elton à vontade e agora pode o Porto responder Jorginho Lisandro novamente Jorginho lá do outro lado está toda a gente à espera do passo porque há um homem do Porto completamente à vontade era Postiga no caso que não aproveitou não aproveitou aquela situação agora a resposta do Sporting está lá na frente fora de jogo sinalado Alietza e realmente Paulo Torres agora uma fase do jogo com as duas equipas a revelarem algum nervosismo o Sporting o Sporting neste momento está um pouco está a querer chegar muito rápido à baliza do Futebol do Porto e está a optar por muitas das vezes por jogo direto não é a melhor maneira porque a bola quando bate na real o campo está muito rápido portanto o Sporting tem que assentar o seu jogo tem que jogar mais apoiado uma jogada anterior tem que aproveitar os movimentos de estrutura propriamente por o Moutinho o Moutinho fez um movimento numa jogada atrás muito bem feito nas costas de um dos pontos e portanto o Sporting tem que ter paciência e jogar mais apoiado porque o Porto neste momento é uma equipa que está muito bem colocada no terreno peço que os jogadores o Jorginho está a interpretar muito bem o posicionamento que ocupa o Lisandro como o secretário disse muito bem colocou-se numa posição mais central para em termos posicionais encostar o custódio e portanto o Sporting neste momento tem que ter paciência circular a bola e jogar mais apoiado o Sporting que ganha aqui um lançamento de linha lateral bola ali na grande área do Porto e Pepe durante ali a presença do Levezinho a ter que ser contra pé de canto apareceu ali em pezinhos lá como se costuma dizer arrapar bem se não tivesse tido esta decisão Pepe poderia ter passado por problemas a equipa do Porto contra pé de canto para o Sporting para marcar Telho agora pode contra-atacar o Porto Quaresma fica à espera da bola mas foi lá a recuperá-la Amarelos Marek Tchê Bruno Alves bola para Telho mau passo Telho Ricardo Quaresma Marek Tchê agora no espaço aparecia bem Lucho mas o passo a qualidade do passo foi muito má de Marek Tchê e Alexandro vai entrar no Sporting daqui a pouco Caneira Rotinho Marek Tchê Quaresma agora teve que despachar na frente perante a pressão de Marco Caneira e Edson custódio passa agora aqui para Paredes cruzamento e novamente Elton novamente Elton um pouco à semelhança do sucedido na primeira parte também com o Paredes só que na altura foi de cabeça agora com o pé direito remato muito traiçoeiro Sérgio Sousa muito traiçoeiro mesmo e por meio das dúvidas o Elton foi lá e atirou para fora pontapé de canto para o Rodrigo Tchê mais um canto para o Sporting agora Telho quando voltamos a ver ali a defesa apertadíssima de Elton tira Bruno Alves Caneira agora não há fora de jogo foi levantando a bandeirola levantando a bandeirola a Elton em altura para a substituição no Sporting entrada de Alexandro o Sporting vai abdicar do médio ofensivo vai colocar o Moutinho certamente a chegar com o médio anterior para o lado direito recua Yanic para o médio ofensivo e jogará com o Alessandro e com o Leatson na frente agora certamente pode-se perceber o Sporting algumas das vezes tira aproveito do seu jogo direto porque já tem uma referência na frente o Alessandro é um jogador no jogo aéreo e em termos da sua constituição física é um jogador com outras características portanto bem visto por parte do Paulo Vento agora ali um buraco que é aproveitado pelo Sporting lá vai Alexandro Yanic Alexandro vai tirar Pepe tirá a bola para fora viu-se ali envolvido por esta jogada de ataque do Sporting que teve que salvar de qualquer maneira novamente o Sporting remato de muito longe Elton a encaixar remato de Carlos Martins perigosíssimo e é neste aspecto que é importante é importante que as pessoas vejam o que é ter um jogador como um motinho numa equipa um jogador que já passou durante este jogo praticamente por três posições vejam a disponibilidade tática deste jogador com a idade que tem portanto o Paulo Vento a ter um jogador que é fundamental na sua estratégia e não nos vamos admirar que ele ainda volte a passar por outra posição em termos de meio campo agora Lúcio o pessoal que porta ali com muita gente à vontade não aproveitou o Lisandro e agora pode responder ao Sporting lá vai Motinho entrega Motinho aqui em Alexandro Cás Martins bola para Telho cruzamento de Telho e Elton a agarrar aquela bola que ainda desviou em Futechile secretário esta colocação agora do Alexandro lado a lado com o Jannick atrás não poderá provocar ali alguns problemas a Meirelles que se pode ver muito sozinho naquela posição sim de facto tem também um jogador que é muito rápido e é bom de trás para a frente que é o Jannick e o Sporting passará a ter duas grandes diferenças na frente que é ele Edson e Alexan e portanto mas creio que o Porto está-se a defender bem está-se a ver sofrer porque cabe também ao Sporting a jogar em casa alterar o resultado e creio que o Porto pode também tirar partido do espaço que o Sporting na ganância de tentar alterar este resultado virar o resultado a seu favor agora cartão amarelo para Jorginho cartão amarelo para Jorginho para a entrada sobre João Motinho isto que o Alessandro fez agora nesta última jogada é muito importante é muito importante um ponto de lança com os minutos que já vão decorridos no jogo com o desgaste que existe em termos de jogadores mais defensivos um ponto de lança a dar uma ajuda na zona defensiva a tentar vir fechar no flanco portanto muito importante este trabalho do Alessandro a acompanhar o jogador a tentar roubar a bola numa zona que não é sua em termos de trabalho Télio Janik vai lá com o futebol são os dois muito rápidos e bola para o Sporting decisão de Pedro Provence muito rápido este lateral direito do futebol que no Porto pareceu no meu tanto que foi ele o último a tocar antes da bola a ultrapassar a linha final está no meu tanto para o tapé de baliza Pedro Provence Postiga Lucho Meireles agora um passo ali para as costas lá vai Alexandro é chamado gol de valente da equipa com o futebol com o Porto não tem sido muito utilizado lá este achatrizado ganha para o tapé de canto o Alexandro o tapé de canto para Carlos Martins agora a salta era ali Bruno Alves também Lucho mas novamente Carlos Martins e há aqui uma bandeirola levantada incrível que pareça creio que só o Porto sofreu um gol num cruzamento onde o Florento é muito forte e é incrível que não tenha recebido um gol num lance em que deixaram completamente um jogador sozinho o facto o Florento em termos de jogo era muito forte eu consegui neutralizar todas as intenções do Sport canera agora Motinho a bola não sai novamente Motinho bem jogado por Lietzan e agora a entrada de e Lucho Gonzalez não pode ter este comportamento cartão amarelo para o jogador argentino mesmo que tenha razão não pode ter esta reação vai ver o cartão amarelo e agora aqui o que é que se passa amarelo para o amarelo para o Quaresma também porque simulou meio que andar no pontapel e foi o nosso lugar que deu a indicação amarelo para o Quaresma e amarelo para Lucho a Gonzalo independentemente de terem ou não razão é evidente que os jogadores não podem de maneira nenhuma ter aquela reação e o Lucho aproveitou o amarelo ao Quaresma para se deslocar daquela zona vai lá o árbitro Pedro Provença mostrar o mesmo e confirmar o cartão amarelo pontapé livre para o Sporting o lance que originou aquela reação intempestiva do capitão do Porto foi este ainda se controlou não atirando a bola para a bancada como quase aconteceu e alteração no Porto Lisandro sai Lisandro entra Diogo Valente já lá vamos secretário a esta leitura de mais uma alteração no Porto primeiro vamos ao pontapé livre que favorece o Sporting mas aqui é um lance de iminente perigo Lisandro teve um desgaste muito grande no jogo então Josueldo Ferreira encontrou em Diogo Valente uma solução para para mexer no meio campo para ajudar nestas tarefas defensivas creio que o Porto dado que o Sporting está a querer ganhar a todo custo o jogo poderia também ter tem Alain que pode na situação de contra-ataque poder matar o jogo o pontapé livre para o Sporting Carlos Martins e Caneiro é não é Carlos Martins que vai para a execução a bola passa ali por toda a gente e depois Elton sobe e com relativa à vontade segura a bola e aí está aquilo que já tínhamos falado várias vezes o Quaresma agora vai fazer vai voltar ao flanco direito e vai colocar aqui o jogador fresco para tentar de alguma maneira tirar proveito com o cartão amarelo que o Caneiro já tem que é o Diogo Valente que entrou mesmo agora está aqui então a atuar como médio ala esquerda o Quaresma saltou novamente para o lado direito e mexem ou vão mexendo os treinadores do respectivo xadrez vai-se alterando de acordo com o decorrer do jogo Miguel Garcia a última novidade em aquecimento no Sporting Telho pede a bola aqui Carlos Martins agora cruzamento Caneiro bola com muita força a sair sem nenhum perigo para Elton mais um contrapé de baliza para o futebol do Porto e com a saída de Lisandro López secretário e agora Jorginho joga ali nas costas de Hélder Postiga lá vai Jorginho Coresma precisamente Coresma ganha canto creio que Diogo Valente entrou e jogará numa posição mais interior dado que Caneiro é um lateral que não sobe muito e Diogo Valente irá dar uma preciosa ajuda no seu meio campo pontapé de canto então para o futebol do Porto centrais marcados pelos centrais adversários é Diogo Valente para a marcação está Diogo Valente ali um corte do jogador do Sporting Romereles Jorginho ainda Jorginho vai Jorginho passa por toda a gente Jorginho ainda Jorginho tem lá do outro lado o seu companheiro é para lá que vai a bola é Diogo Valente que ficou lá ainda na sequência do canto pesamento de Diogo Valente e Ricardo muito seguro o guarda-redes do Sporting de imediato para Jorginho Jorginho Carlos Martins aí vai Martins em velocidade bola ali nas costas para Alexandro mas primeiro Fucile ele que também já o referimos é um jogador muito rápido muito bem Fucile que tem jogado pouco este é o seu segundo jogo tem demonstrado uma frescura física impressionante é um lateral que apoia bastante os seus centrais e está de facto a fazer um excelente jogo Prontinho viemos ali 65% de ataques do Porto pelo lado direito agora é o Sporting que ataca aqui pelo mesmo lado direito aí está o Sporting o remate do Eli Edson preparou bem com o direito o remate com o esquerdo mas depois não acertou com a baliza o Caneira aproveitava o Diogo Valente perdeu a posição e o Caneira aproveitava este flanco por este lado e a criar uma situação de 5-1 e vem lá Bruno Moraes no futebol do Porto é a terceira substituição de Josualdo Ferreira já está preparado o jovem para a balança Bruno Moraes e vamos ver se irá fazer troca por troca secretário na frente Josualdo Ferreira possivelmente poderá também optar pela solução de jogar no 4-4-2 ilusando como jogou o Sporting na primeira parte não estou a ver bem que o meio campo do Flamengo Porto em termos de desgaste físico parece-me bem e prevejo mais a saída de de Quaresma e a entrada de Bruno Moraes vamos então aguardar por esta decisão também Miguel Garcia se vai deslocar para a zona de substituição apesar de Quaresma é se calhar também uma peça importante no contra-ataque do futebol do Porto não sei quais serão de facto as intenções do alto futebol já está Telho agora bem jogado pelo Sporting mas depois os jogadores a escorregarem ainda Martins Carlos Martins no remate a bola para cima agora sim o lugar às substituições o Hélder Postiga há pouco mostrou para o banco alguns sinais de desgaste não sei se sai Quaresma sai Quaresma no Porto sai Ricardo Quaresma no futebol do Porto que foi o autor do golo dos dragões e vai entrar Bruno Moraes e agora será em princípio Jorginho que vai cair ali para o lado direito será secretário ou não? não sei se me disse atrás não sei se o Porto irá jogar no 4-4-2 com o Bruno Bruno Moraes e o Postiga na frente ou se um destes dois pontos de lança cairá para uma das laterais Jorginho e Bruno Moraes conhecem-se bem jogaram ambos no Vitória de Setúbal vai fechar o Bruno Moraes no flanco do Seguero vai fechar o Bruno Moraes para salvaguardar a carreira já tem um cartão e portanto é uma substituição que pode de alguma maneira refrescar este lado não só em termos ofensivos como em termos defensivos e de alguma maneira salvaguardar-se como possível segundo cartão amarelo portanto é chegar para o Seguro por parte do Paul Bento já mexeu duas vezes no seu losango e portanto neste momento não é por aí e portanto vai chegar para o Seguro faz a substituição praticamente o jogador com praticamente as mesmas características mais um mau passo de Che Moutinho a moção de Carlos Martins ambos são centrais de raiz quer a Caneira quer o Miguel Garcia precisamente sim são dois jogadores que são mais as suas características são mais defensivas que ofensivas não deixando de nas bolas paradas podendo ser jogadores importantes não só em termos defensivos como em termos ofensivos a falta foi do Bruno Alves e vai sair mais um ponto a pé livre para a equipa do Sporting mais faltoso o Porto 16 faltas contra 11 do Sporting prepara a bola Rodrigo Tello cinco jogadores do Sporting na área do Futebol Clube do Porto e esta bola vai ser previsivelmente colocada ali na zona da pequena área é um tipo de lance muito perigoso um pequeno desvio pode ser ali a morte do artista aí está Tello joga para trás a bola não foi tão para a frente como queria e depois fora de jogo fora de jogo acelerado ao ataque do Sporting e esta situação deixa Paulo Bento completamente desesperado sim penso que houve aqui alguma não sei alguma precipitação apesar da bola ter ido ali para a zona que previsivelmente teria sido ocupada por um jogador do Sporting mas eu penso que houve ali alguma precipitação do árbitro que terá sido certamente pelo avançado do Sporting creio se não estão em erro se ter feito o lance e precisamente aí o arte optou muito bem por a marcação deste fora de jogo lançamento para Fuchile bola na frente já em Bruno Moraes faz falta Bruno Moraes sobre a Tello agora Alietson ali com espaço mas a bola bateu no relevado e foi direita para Elton tinha alertado João Ferreira segundos antes precisamente naquela situação em que Alietson estava à vontade corte de Tonel ou melhor Polga Montinho Miguel Garcia aí vai Miguel Garcia em velocidade Montinho agora mau passo de Montinho recupera Rolo Meireles Diogo Valente bem jogado aqui por Diogo Valente bola em Postiga tem agora espaço o Porto pelo flanque direito há três jogadores aparece Lucho que é o capitão vai Bruno Moraes para a grande área desbarcação de Bruno Moraes e ganha canto e atenção a este esta dupla atacante do Porto nesta fase final do jogo o Sporting tem que ter um pouco mais de atenção nestas situações porque o Carlos Martins completamente fora da jogada o Yannick a jogar como médio ofensivo fora da jogada portanto muita gente à frente da linha da bola e portanto o custódio sozinho no meio é difícil portanto muita atenção em termos de defensivo Diogo Valente e mais um canto o Sporting ficou completamente desequilibrado na sua zona defensiva mais um canto para Diogo Valente minuto 80 está Diogo Valente bola cá para trás e lançamento na linha lateral para o para o Porto o último a tocar foi Alexandro lançamento para Jorginho para o Menorais agora o Postiga e lançamento para a equipa visitante diaricamente o secretário a resultar esta colocação de dois pontos de lança na equipa do Porto sim embaralhou também um pouco a defesa do Sporting e creio também custódio porque é um jogador que fica muito fixo junto à sua defesa e acaba por partir um pouco o jogo e começa a ser menos um jogador que por vezes não está a marcar ninguém e também não participa no jogo ofensivo agora Diogo Valente saiu em posição legal e ganha o lançamento entrou bem no jogo este 31 que como disse o Rui Pedro Rocha tem sido muito pouco utilizado na equipa do Futebol lançamento para Txé vai buscar Postiga novamente Txé está lá Bruno Moraes a saltar mais alto só que já em desequilíbrio e agora tenta Lietzan ou melhor Ricardo colocar de imediato em Lietzan parece uma equipa do Sporting completamente partida em relação à equipa do Fogo o Porto está a jogar num bloco mais junto e a conseguir ocupar muito melhores espaços do que a equipa do Sporting Lietzan agora ali o corte é de Fucine custódio Carlos Martins já perseguido por Lucho Gonzales deixar para telho vem buscar Yannick novamente Carlos Martins olha para a grande área ver a colocação dos seus companheiros a cabeçada e a bola na trave a cabeçada perigosíssima bola na trave o passo excelente e a cabeçada do Levezinho quase deu 2 a 1 para o Sporting antecipação clara o Marek Tchê e incrível a forma como esta bola não entrou levou as mãos à cabeça Lietzan novamente o Sporting agora ali a tentar conduzir a polga a ficar sem a bola e agora falta a ser alada por Pedro Proença mas exibição muito descolorida da Marek Tchê quer no passo e aqui a falhar rotundamente não saltando sequer com Lietzan nas costas repare bem sorte agora para o futebol do Porto com esta cabeçada da Lietzan ele que estreou pelo Sporting precisamente frente ao Porto mas fora de casa o Porto terá a todo custo evitar fazer estas faltas porque de facto agora o Sporting com o Carlos Martins torna-se bastante perigoso neste time de balanço aí está Carlos Martins preparado para o remato à baliza de Elton ainda longe mas Carlos Martins é um especialista e a atenção do Banco do Porto o problema é que está o Diogo Valente a marcar o Anderson Polga e temiam os responsáveis do Porto um cruzamento agora tinha que fazer ali falta e amarelo amarelo para Miguel Garcia entrada por detrás sobre o Bruno Moraes mas era o último homem da defesa do Sporting e inevitavelmente Paulo Torres foi a tal falta necessária não é? esta falta é uma falta que é importante em todos os aspectos a recuperação da equipa do Sporting está praticamente toda à frente da linha da bola e Miguel Garcia com esta falta uma falta inteligente é claro que o cartão amarelo não é positivo mas é uma falta que tem que acontecer para que a equipa recupere as posições corta ali de custódio recupera Meireles ainda Jorginho vejo novamente o Sporting Carlos Martins aproximamos do final do jogo Lietzan bem jogado por Lietzan bola aqui para Miguel Garcia vem lá de trás na tentativa de tirar a bola Costiga está muito desgastado Ler Costiga Telho bem jogado por Telho aí está Telho remate com o pé direito que como se sabe não é o seu pé mais forte um desalento do Lietzan e Alexandre que esperavam outro tipo de jogador vai bater Elton minuto 85 em Alvalade corte de tonel agora Tchê vai fazer foto sobre João Moutinho agora a abrir de imediato lá para o outro lado para Rodrigo Telho está Telho mais uma bola aqui para a entrada da grande área e persegue Alexandre Alivia Diogo Valente estamos a entrar na fase decisiva do jogo um erro agora de qualquer uma das partes pode ser como se costuma dizer a morte do artista Mareles Diogo Valente e novamente o Sporting Paulo Vento incita a sua equipa para ir para a frente de imediato manda-se que o jogo pede a Proença e lançamento para o Sporting naquele futebol Porto não se poderá encolher tanto algum ressalto ao tipo de faltas como esta que aconteceu agora agora é cartão amarelo para Carlos Martins cartão amarelo para Carlos Martins o Sporting precisamente terá entendido o árbitro que simulou duas vezes uma falta nesta relação muito próxima com o Marek voltava a dizer o Sporting nestes minutos finais não poderá jogar tão atrás para não ter tanto perigo perto do seu ar e para não serem criadas faltas porque Carlos Martins é de facto muito forte neste tipo de lance e poderá até o momento tirar dificuldades ao suitor vai bater forte Bruno Alves saltaram ali Miguel Garcia custódio deixa sair Diogo Valente não a bola não sai impede que isso aconteça Botinho Marelos Lucho Barakche e o Eldar Postiga e o Miguel Garcia andam aqui picados na sequência do lance nas alturas agora Valente Diogo Valente o corte agora ainda o Porto Jorginho bola para o outro lado o remate do Lucho ainda Rolo Marelos com muita força para Ricardo Ricardo Jander foi a primeira vez que Rolo Marelos teve possibilidade de aplicar o seu pontapé vai lá Alexandro tem o apoio do Telho mas prefere mudar de fulano custódio João Moutinho Miguel Garcia já passou já passou perdeu Valente agora aqui Moutinho não passa Moutinho tentou a simulação e agora Moutinho tem uma entrada fora de tempo Bruno Alves e com os jogadores do Porto reclamarem porque o árbitro beneficiou a infrator seria um contra-ataque dos dragões da irritação de todo o banco do Porto aqui o pontapé de Raul Marelos cola-se a figura de Ricardo aqui também Pedro Proença perdoar o cartão a João Moutinho outro pé de beleza para Elton Bruno Alves agora Bruno Moraes recuperação da equipa do Sporting Carlos Martins tentativa de colocar na frente em Lietzan e Marek Tchê sem arriscar aliás não poderia fazer outra coisa naquelas circunstâncias Carlos Martins mais uma bola para a grande área Elton à vontade minuto 89 e vai até aos 94 mais 4 minutos dados pular faltam então 5 minutos agora 4 para se jogar em Albalad marcou o Sporting no final da primeira parte empatou o Porto no início do segundo tempo Fuchile Lucho González agora não consegue devolver a bola ao seu companheiro mas escorrega o jogador do Sporting novamente o Porto participação de Polga bola na frente sem perigo vai lá Elton calmamente bola em Fuchile aproveita a Fuchile o facto do jogador do Sporting não querer fazer falta bola para Raul Meireles Diogo Valente ainda Diogo Valente e vai ganhar o pontapé de canto de canto Diogo Valente o tapete de canto para Jorginho atenção que já estamos em período de tempo extra e naturalmente que o nervosismo tende a aumentar é isso que Pedro Proença tenta evitar lá está Jorginho o pontapé de canto para Jorginho agora ali a bola a passar pela defesa do Sporting não acreditou o Lucho González e novamente o Sporting Paulo Torres é certo que já falta muito pouco tempo mas a tentar colocar o jogo direto do guarda-redes para a ponta de lança não é a melhor opção não é a melhor opção e o Sporting em termos defensivos tem que não pode perder a concentração agora nesta bola não pode de alguma maneira ao jogador do Porto finalizar com a facilidade com o que finalizou e novamente Paulo Torres novamente o Porto já na grande área e Lucho bola para trás para Diogo Valente mais um cruzamento o corte o Sporting tem que valorizar mais a sua baliza e não pode não pode de alguma maneira neste momento estar a abdicar do seu posicionamento em termos defensivos porque o Sporting quer ganhar o jogo mas neste momento praticamente o jogo está no fim e portanto tem que ter mais atenção agora a cartão amarelo para Diogo Valente e vai bater Ricardo será com certeza um dos últimos lances da partida o corte é de Bruno Alves Jorginho agora ali quase o Porto a a colocar em risco a sua defesa com aquele passo perigosíssimo por pouco que não é interceptado por um jogador do Sporting passamento para Telho se o resultado se mantiver Porto e Sporting vão continuar de braço dado no topo da classificação com vantagem para o futebol do Porto agora vai bater agora vai bater Pepe caprichosamente a bola vai parar ao pé de Jorginho para o Morais agora há falta mais um cartão será? tem que ser cartão amarelo para Tonel então amarelo para Tonel como estamos a ver na repetição já ia escapar Bruno Moraes muito equilíbrio na primeira parte nesta segunda parte creio que o futebol do Porto foi claramente superior ao Sporting creio que com as mexidas dos alvos e muito bem encaixou as peças no conjunto do Sporting conseguiu de facto fazer uma excelente segunda parte com muito mérito chegou a igualdade e penso que não seria de estranhar que o futebol do Porto conseguisse ampliar o seu marcador mas não vai acontecer Pedro Proença apita para o final do jogo empata um gol no primeiro clássico da temporada já a seguir as primeiras reações a esta igualdade a uma bola